Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos preparar sabão caseiro com cascas de laranja. Nós temos aqui cascas de três laranjas. Vamos usar somente as cascas. Um litro de água, temperatura ambiente, 500 ml de soda cáustica, 98% de pureza, e álcool. Eu tenho aqui dois litros de álcool. E mais três litros de óleo usado, óleo de frituras. Então, vamos começar dividindo essa água para dissolver a soda. E o restante, vamos bater no liquidificador as cascas. Vamos reservar as cascas batidas. Não precisa coar. Dissolver toda a soda. Depois de dissolvida, vamos acrescentar a gordura. No balde com a gordura. Muito cuidado ao manusear a soda. E começar a bater. Usando um cabo de vassoura, podemos bater de 5 a 10 minutos. Sem parar. Essa gordura é misturada. É óleo de frituras com gordura de animal, gordura de boi. Que nós fitamos carne, cozinhamos costela. Por isso que está meio amarelado. É por causa do corante que a gente usou na carne. Então, vamos continuar batendo. Quando começar a engrossar, igual aqui já está bem grossinho, vamos acrescentar as cascas de laranja. E a batida. E bater. Vamos bater. Vamos bater mais uns 5 minutos. Pessoal, olhe o sabão como já está. Super grosso. Agora, chegou o momento de nós acrescentarmos o álcool para amolecer o sabão. Vamos colocando o álcool pouco a pouco. Batendo. Está perdendo muito. Vamos acrescentar mais. Continuar batendo. Para que o sabão fique líquido. Para a gente poder pôr nas forrinhas. Colocar o restante dos 2 minutos. Bater. Já está quase pronto o nosso sabão. Podemos bater, agora só uns 2, 3 minutos. Ele já está prontinho para ser levado às forras. Vou usar caixinha de leite. Veja como já está espumando. Maravilhoso o nosso sabão. Bateu, vamos colocar nas forras. Pessoal, o ponto dele é esse aqui. Quando sobe essa natinha, já está no ponto de levar as forras. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, essa receita rendeu seis caixinhas de leite. Agora é aguardar algumas horas para que o sabão seque, dê ponto de corte, para a gente voltar. Então, pessoal, se passaram 24 horas, desde que nós preparamos o nosso sabão feito com cascas de laranja. Olha que maravilha. Eu já desenformei alguns para adiantar o vídeo. Olha que maravilha. E deixei apenas um para desenformar com vocês. Aí o nosso vídeo fica bem menor, né? Caixinha de leite é uma benção para ser usado como forno. Desenformou, joga fora. Agora, não tem aqui trabalho de ficar lavando as fornas, né? Quando são de plástico. Olha que maravilha, pessoal. Nosso sabão caseiro de laranja. E a esponja ficou assim, mas nós podemos ajeitar, nós podemos cortar. Vamos ver o corte aqui. Vai ficar bem bonito. Aí nós podemos separar essa esponja. E fazer os tabletes, né? Tablete maiorzinho. Pessoal, veja que maravilha de sabão. Eu mesma gostei demais do resultado. E um cheirinho muito bom. O cheiro do álcool prevalece. Muito bom. E essa receita rendeu seis. Seis caixinhas de leite. Olha que monte de sabão. Agora nós vamos experimentar. Para ver como ficou a esponja. Então, vamos experimentar. Eu tenho uma buchinha. Dá uma olhadinha. Para ver como vai ficar. Vai espumar de verdade. Pessoal, quem já conhece o sabão caseiro, já sabe do que eu estou falando. Veja. Olha que maravilha. Muito bom. Além de poder ser usado nas vasilhas, nas louças. Nós também podemos usar na limpeza das roupas, nas lavagens das roupas, aqui as roupas mais pesadas, aqui as sujeiras mais pesadas. Ensaboa, onde tiver bastante sujo e coloque ao sol para clarar. Fica clarinho, clarinho. Bom para lavar roupas brancas também. Enfim, qualquer tipo de roupa. Então, é isso aí pessoal. Fica mais essa receita de um sabão caseiro para o nosso canal. E até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Fiquem com Deus. 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 Obrigado.